Boa hora de marcação! Joguei! Vai, Nero! Diga aí, como você está sentindo fazendo esse passeio inesquecível? Muita emoção! A gente está quase chorando, né? Está quase chorando! Dê um sorriso agora com a câmera! Um positivo! Ei, Boi de hoje! Ei, beleza, Boi! O turista aí! Ei, Boi! Ei! 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 Olha que paisagem linda! Vai, Otário! Vai de hoje! Sai! Olha que caralho! Olha só essas caras! Até parece que são turistas! Mais um litro, 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 litro! O Gilberto segurando o litro como se fosse um p-ride aí, né? Olha que caralho! 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 Vai mais roxo! Olha que caralho! Olha que caralho! Olha que caralho! Olha que caralho! Ei, 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 ei! Alô! Ih, só pele e osso! Olha que caralho! Olha que caralho! Olha que caralho! Ei! 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 Violação aqui, né? Uuh! Ta pele e osso, hein? Olha que caralho! Olha que caralho! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.